Eu queria anunciar aos companheiros, juntamente com a ministra Kátia Abreu e o ministro Armando Monteiro, depois de longo período de trabalho com a participação e a coordenação da Casa Civil, a participação de vários ministérios, Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Indústria e Comércio, a participação do Congresso que aprovou, ainda no ano passado, quando nós três estávamos no Senado, uma nova legislação que permitiu alterar o teto de participação do álcool, do etanol na nossa gasolina. Nós estamos anunciando que, sobre a coordenação do Ministério da Agricultura, no CIMA, acabamos de assinar uma resolução, Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Indústria e Comércio e o Ministério da Fazenda, através do ministro Joaquim Levy, estabelecendo o aumento da mistura do etanol na gasolina, a partir do dia 16 de março de 2015, para o percentual de 27%. Esta é uma operação em que todos ganham, ganha o produtor, ganha o mercado, ganha o sistema de abastecimento de energia no Brasil e ganha também, com certeza, o nosso arranjo produtivo. Então, eu queria aqui agradecer muito a Anfávia, a Única e a todos os envolvidos nesta operação para poder passar a palavra à nossa ministra Cátia Abreu, que vai dar os detalhes dos resultados e, logo em seguida, o nosso ministro Armando Monteiro. Obrigada, ministro Eduardo, ministro Armando Monteiro, toda a imprensa, todos os representantes de classe aqui da área do etanol, do açúcar e álcool, da cogeração de energia, dizer da nossa alegria por esse anúncio de hoje que o governo acaba de fazer, nós acabamos de fazer e que nós nunca tivemos dúvida de que esse percentual não traria prejuízos, mas a Anfávia tinha o direito de ter as suas dúvidas e querer os testes e querer fazer toda análise técnica, laboratorial, experimentos e nós soubemos compreender, esperar um pouco mais para que todos os setores pudessem estar convictos e assim dar um resultado para a sociedade de que seria a maior perdedora se caso houvesse problemas. Então, enfim, foi bom para o setor do açúcar e álcool, foi bom para o consumidor e a Anfávia também ficou tranquila com o resultado de não ver em risco a tecnologia dos seus automóveis, enfim. Nós estávamos com, estamos com um bilhão de litros de etanol estocados e com esta decisão do governo, da presidente Dilma, nós teremos a condição de tirar esse estoque do etanol e colocar na mistura, que é o que vai ser consumido este ano de 2015, esses 2% a mais na mistura significará um bilhão de litros de etanol no mercado. E o resultado disso, muito mais do que um resultado financeiro para o setor de etanol, é muito mais uma sinalização positiva, uma sinalização importante do papel do etanol na matriz de combustível e na matriz energética. Porque nós temos que pensar que hoje todas as usinas do país já são autossuficientes na produção de energia e 40% delas já vendem energia para o mercado. E o ideal e o nosso objetivo é fortalecer esse setor cada vez mais e contribuir com a matriz energética, com a cogeração de energia. Ganha todos e ganha uma coisa importante, o meio ambiente, que nós estaremos produzindo energia limpa e combustível limpo. Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Exato. É o que vai provavelmente ser utilizado. Então, com a CID, com o aumento de 2%, eu tenho certeza que essa sinalização vai ser importante para que nós possamos dar próximos passos de fortalecimento da produção de açúcar e álcool, principalmente do etanol, no Brasil. Então, eu quero dar parabéns a todas as entidades, representando aqui os produtores, a presidente Dilma, que eu tenho certeza que isso vai ter um resultado econômico, financeiro para o país extraordinário, que é o fortalecimento desse setor tão importante. Eu queria cumprimentar os ministros Eduardo Braga e Kátia Abreu, dizer que eu também compartilho dessa satisfação de ver hoje materializada uma medida que, a meu ver, proporciona ganhos ao setor produtivo do país. Eu quero lembrar que o setor sul-crocoleiro é um ativo importante do setor produtivo nacional. O Brasil desenvolveu competência nessa indústria, é uma indústria que tem um extraordinário peso na atividade industrial e agroindustrial, mas quando fala industrial é porque esse setor tem um efeito de encadeamento muito importante na atividade produtiva. ele demanda insumos que são produzidos no país, bens de capital que são produzidos no país. Portanto, a sustentação desse setor é algo muito importante para a economia brasileira. Eu quero dizer que isso tudo foi fruto de um diálogo, um diálogo, a meu ver, muito bem conduzido, sob a coordenação dos nossos companheiros aqui do Ministério. O MEDIC pôde dar uma contribuição através do Inmetro também, que é o órgão que cuida da normalização e qualidade industrial. Houve um cuidado de que essa medida fosse precedida de um estudo rigoroso do ponto de vista técnico e científico. Portanto, não há nenhum risco do ponto de vista da eficiência dos motores e, portanto, da proteção do consumidor amplamente. Portanto, eu quero também celebrar essa conquista e dizer que, mais uma vez, que todos reconhecemos a importância estratégica desse setor, que, inclusive, tem também essa, oferece também essa contribuição à cogeração de energia no país. Boa noite, ministros. Felipe Matoso, do Portal G1. Bom, a primeira pergunta é se esse novo percentual vai valer também para as gasolinas aditivada e prêmio, é a primeira pergunta. A segunda é se esse novo percentual vai alterar o preço do combustível nas bombas. E uma terceira pergunta é se vai ter um mínimo de exigência, se vai ser mantido aqueles 18% ou se vai aumentar. Obrigado. Primeiro, a exceção é a prêmio, a gasolina prêmio não terá o aumento da mistura, ficará exatamente como ela se encontra no momento. Segundo, não haverá impacto para o consumidor, manteremos, portanto, o preço de bomba. É importante destacar o que foi dito ainda há pouco pela ministra Kátia com relação à CID, eu acho que a CID também é mais um movimento para o fortalecimento do setor sucro energético, a questão da cogeração, as usinas de biomassa são parte central da nossa estratégia do planejamento de curto, médio e longo prazo na questão do setor elétrico. E nós gostaríamos também, aproveitando a oportunidade da pergunta, fazer aqui o agradecimento ao companheiro Roberto Rodrigues, que não está no dia de hoje porque está viajando, mas participou intensamente o ex-ministro Roberto Rodrigues desde o início desse processo. Quero agradecer também ao nosso secretário nacional de óleo e gás, o nosso Marco Antônio, que teve uma participação ao longo de todo esse processo, coordenando junto a Petrobras, junto ao SEMP, junto à Fávia, junto à Única e a todo o setor sucro energético, para que nós pudéssemos chegar a esse momento tão importante para o país, para o setor de energia, o setor da agricultura e o setor de indústria e comércio, porque são, como eu disse, arranjos produtivos importantes que garantem emprego e garantem novas oportunidades. Portanto, o governo da presidenta Dilma hoje tem uma importante notícia para esse setor e com a garantia de que temos estoques estratégicos necessários, distribuídos na logística de um país de dimensão continental como o nosso, para que nós possamos implementar esta medida a partir do dia 16. Não, ela não aumentará. Ministro, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Boa noite, ministra Cátia Abreu. Eu tenho, na verdade, duas perguntas para fazer. Houve uma reunião no início de fevereiro com os representantes do setor aqui no Palácio do Planalto e a expectativa era de que fosse anunciado esse aumento da mistura para valer no dia 16 de fevereiro. Então, essa confirmação está sendo feita para valer um mês depois. Queria saber por que houve esse atraso. Minha segunda pergunta é também em relação ao gasto para o motorista. A gente sabe que com o etanol o carro roda menos quilômetros por litro. Qual o impacto que isso pode ter para o motorista? Ele vai gastar mais combustível? E uma terceira pergunta, eu sei que a coletiva é para tratar sobre o aumento do etanol, mas a gente tem que fazer... Três em um. É, que me case. Considerando que os senhores são ministros do PMDB, considerando que todo esse clima de instabilidade política, com a devolução da medida provisória... O Armando ainda não é do PMDB, ele é do PTB. Não, ainda. Eu falei dois dos três. Já temos 66% da mesa do PMDB. Se o governo pode realmente contar com o PMDB na base aliada, meio de toda essa tensão da operação Lava Jato e a devolução da medida provisória. Nessa questão do PMDB, se a ministra Cátia também pudesse se manifestar, eu queria agradecer. Obrigado. Então, lembrando, o atraso de um mês, porque... Deixa eu anotar, peraí, primeiro, o adiamento... Isso, de um mês. A segunda pergunta, o gasto para o motorista, se vai rodar menos quilômetros... O gasto para o motorista, se vai rodar menos quilômetros... O gasto para o motorista, se vai rodar menos quilômetros... Você viu que eu já falei adiamento. Quando ele falou em atraso, eu já fui para adiamento. E o terceiro é... PMDB. É, crise política e tudo mais. Eu vou deixar o PMDB para a Cátia, eu já ando falando muito sobre isso. O adiamento foi fruto exatamente da segurança que o governo queria ter, de que não houvesse nenhum risco, tanto do ponto de vista do rendimento, quanto do ponto de vista da durabilidade dos motores e dos ciclomotores com o aumento da participação do etanol. Nós podemos dizer, neste momento, que todos os estudos realizados pela Anfávia e todos os estudos realizados também pela Abraciclo apontam para que tenhamos absoluta tranquilidade para o consumidor com relação à qualidade, que ainda há pouco foi levantado pelo companheiro aqui do G1, também com relação à performance e à durabilidade dos motores. portanto, o adiamento teve exatamente esse objetivo, de buscar reforço de segurança nas informações técnicas que o governo estabeleceu. Com relação ao gasto, esses mesmos estudos apontaram para que a performance desse motor correspondesse a proporcionalidade absolutamente igual entre a mistura anterior e a mistura com esses 2% adicional. Com relação ao PMDB, vou deixar a Cátia falar. Eu vou só fazer um reparozinho, que esse adiamento, na verdade, o responsável foram as entidades, que tiveram um ruídozinho no meio do caminho, enquanto esse ruído não foi totalmente silenciado, o governo não se sentiu confortável para fazer o anúncio. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, tanto a Única, quanto o Fórum, quanto a Anfávia, chegaram a uma concordância e tudo foi possível de ser feito. Aqui, não estou como membro do PMDB, mas como ministra de Estado. Então, como ministra de Estado, eu só tenho a dizer que nós, do Executivo, não temos que comentar a atitude do presidente do Congresso Nacional. É uma instituição independente, ele é responsável pelos seus atos e, com certeza, tem os seus motivos ou não tem, mas não cabe a nós discutir essa questão. Ele fez, achou que tinha que fazer e eu tenho certeza que o governo assimila isso com respeito às atitudes do Legislativo. Com relação ao apoio político do partido, eu participei de uma reunião na segunda-feira passada na casa do vice-presidente. Depois, um grupo do partido teve outra reunião com o governo e, anteontem, tivemos outro encontro com a presidente Dilma e, dentro dessas três reuniões, nós só tivemos um clima de muita solidariedade, de muito apoio e do desejo de que essa coalizão possa, de fato, valer e a participação de todos os partidos. Com a concordância plena da presidente da República, sem nenhuma restrição, muito ao contrário, muito aberta a que todos pudessem participar e até encontrando um caminho executivo para esses encontros, formato, dia. Então, acho que, eu tenho certeza que o PMDB não faltará, não é o governo, o PMDB não faltará ao país como nunca faltou ao país em toda a sua existência. Muito obrigada. Só um minuto, só um minuto. Tem uma dúvida ainda em relação à gasolina premium. O que foi dito no início de fevereiro é que seriam feitos estudos e que, provavelmente, em abril, seria dado um sinal. Bom, desculpe, ministro, se o senhor está fazendo não com a cabeça, eu estava na entrevista, foi isso que eu ouvi? Posso estar enganada. Por isso estou fazendo a pergunta. E que, aí sim, se teria uma resposta. O senhor vai falar agora que não. Então, foi a conclusão é de que os carros importados e os carros que só usam gasolina, eles não têm condições de receber a gasolina comum. É isso com essa mistura maior do álcool. É isso que eu posso concluir? Está correto? Não. O que a senhora pode concluir é que o governo, no entendimento, respeitando o entendimento que foi construído entre as entidades, Anfávia, Fórum e Única, concordou com o entendimento de manter a prêmio fora do aumento da mistura, mantendo, portanto, a prêmio exatamente como um produto que ela tinha. E ela representa, hoje, menos de 10% do mercado. Então, a gasolina prêmio não seria prejudicada a qualidade dela com o aumento, não é isso? Não, não, não é isso. Ela continua com a qualidade dela? Continua exatamente como está. E não seria prejudicada, só que, prudentemente, o governo está exatamente respondendo aos entendimentos que foram feitos entre as entidades. Não foi um resultado de uma pesquisa? Não, não foi. Nós não temos esse resultado negativo com relação a prêmio na mão para poder assegurar o que a senhora está me perguntando. Ok, obrigada. Muito obrigada a todos. Rapidinho. Desculpa. Ministro. Acho que sim. Nós já assinamos e já foi para o diário. Ministros, ministros. Só uma última dúvida, perdão. Se vocês têm uma estimativa do impacto dessa medida anual no mercado sucro-alcooleiro, vocês falaram em um bilhão de litros, que é o que, hoje em dia, está em reserva e que vai ser usada. É isso que dá para esperar todos os anos? Essa medida vai gerar ou vai incentivar a produção de um bilhão de litros? O setor talvez possa falar até melhor do que nós sobre o impacto do próprio setor. Aqui estão os representantes do setor e vocês poderiam perguntar diretamente a eles. O impacto é positivo? Nós estamos dando um passo que impacta positivamente e vocês poderão checar com o próprio setor. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva concedida pelos ministros da Agricultura, Cátia Abreu, Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Eduardo Braga, de Minas Energia. Eles anunciaram hoje a assinatura da resolução que permitirá o aumento de 2% da mistura do etanol na gasolina, chegando a 27%. Esse aumento, segundo a ministra Cátia Abreu, significará tirar do estoque um bilhão de litros de etanol. A medida passa a valer a partir de 16 de março e, segundo os ministros, não trará aumento no preço do combustível. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.